Música Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, Divina Vontade, reina na minha vontade, ó minha Mãe eu te amo e me amas, daimo o golo da vontade de Deus para minha alma, me abençoe a Mãe para que eu faça todas as minhas ações sob os Vossos olhos maternais. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imagoado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, vinde Espírito Santo, vinde por mil da Poderosa que é o Senhor, do Imacuado Coração de Maria. Vossa Amadíssima Esposa, vinde Espírito Santo, vinde por mil da Poderosa que é o Senhor, do Imacuado Coração de Maria. Vossa Amadíssima Esposa, vinde Espírito Santo, vinde por mil da Poderosa que é o Senhor, do Imacuado Coração de Maria. Vossa Amadíssima Esposa, vinde por mil da Poderosa que é o Senhor, do Imacuado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da Divina Vontade. Dá então a toda a Divina Vontade, venha a Divina Vontade nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Vossa Amadíssima Esposa, vinde por mil da Poderosa que é o Senhor, do Imacuado Coração de Maria. Será possível, pode ser verdade que por pouco sofrimento meu, o Senhor suspeita os castigos que debilitam as forças humanas, para que não façam revoluções e para não formarem as forças humanas. E além disso, quem vou, quem sou eu, para merecer com poucos sofrimentos tudo isso, enquanto dizia isso, pensava. Enquanto isso, pensava, veio o bendito Jesus e o Cristo. Então, aqui, Luísa, no seu estado habitual, estava pensando se seria possível, ela estava com a dúvida, que seria possível, se poderia ser verdade, que por pouco sofrimento, ela podia, com pouco sofrimento, o Senhor podia suspender os castigos, né? E até mesmo fazer com que as forças humanas ficassem debilitadas, né? E até mesmo fazer com que as revoluções não formassem essas leis unicas, né? Pelo sofrimento dela, né? Ela não estava acreditando que isso poderia acontecer, que Deus estava usando ela para aplacar, né? Fazer com que aplacar os castigos, né? E usar a debilidade humana para que as pessoas não fizessem essas revoluções, não aprovassem as leis, né? Que, de iniquidade que estava acontecendo no mundo, né? Então, ela estava nessa dúvida, ela estava querendo acreditar que Jesus poderia fazer isso, né? Usar o sofrimento dela para aplacar, né? A justiça, né? Com pouco sofrimento, tudo isso, né? Tudo isso ela pensava, né? Então, quando ela estava pensando, Jesus vem e fala Minha filha, nem tudo, nem tu, nem quem te dirige, compreenderão que o meu estado de sentimento desaparece, né? E eu só não, e eu só, não misticamente, senão em carne viva, reproduzo meus mesmos sofrimentos que sofreu minha humanidade Então, Jesus fala para Luísa que nem ela, nem a pessoa que dirige, ela compreenderia o estado dela, né? Mas eles parecem que, quando ela estava no estado de sofrimento, não era mais ela, era somente ele, né? Misticamente, né? Que se reproduzia nela com carne viva e sofria o mesmo, ela sofreu o mesmo sofrimento que a humanidade dele sofreu, né? Então, era Jesus que estava nela ali sofrendo a mesma, os ligações, o mesmo sofrimento que a humanidade dele sofreu Então, Jesus, que é usado de Deus para ele poder viver essa crucificação das cruzes que ele passava, das cruzes que eles passavam todos os dias sofreu, né? Então, era isso que ele estava fazendo, que ele mesmo viesse sofrer, que ele não poderia mais vir do céu, né? A terra com a sua humanidade, então ele quer usar de nós para sofrer aqui, né? Pelos seus filhos, pelas, pelos, é, é, a humanidade, né? Então, eu não, e não foram talvez os meus sofrimentos que enquanto que enfraqueceram os demônios Então, Jesus fala, não foram talvez os meus sofrimentos que iluminaram as mentes cegas com o sofrimento dele, né? E o que ele fez na redenção dos homens, era ele, né? O sofrimento de Deus, dele, né? Que santificava, purificava, divinizava tudo, né? E se, e se o puderam fazer, então não, na minha humanidade, não, não o poderão fazer agora na tua Então, se puderam fazer na humanidade de Cristo, que não agora pode fazer na humanidade de Luísa, né? É, aí ele vai explicar Se o rei fosse habitar em um pequeno barco, barraco, e dali dispensasse graças, ajuda, moedas Continuaria seu ofício de rei Se alguém não acreditasse, diria que é tolo, pois é o rei, pois é o rei, pois faz o bem tanto no palácio real, como no pequeno barraco Então, Jesus dá um exemplo, meu rei, que quando ele habitasse um pequeno barco, né? E ele, ali, ele saiu do seu trono, saiu da sua casa, do seu palácio, e foi ali habitar um pequeno barco E dali ele vai dispensar graças e ajuda de moedas, essas coisas, para as pessoas Só porque ele estava ali naquele barco, ele, não porque ele estava ali, só porque ele estava ali naquele barco, ele ia perder o seu ofício de rei Ele continuaria sendo o mesmo rei que ele estava ali no palácio, né? Porque rei é sempre rei, onde quer que ele esteja, né? Seja no palácio, seja na cabana, seja no barco, né? Ele é sempre o rei, né? Então, ele diz, pois pode fazer... Aí ele vai falar que as pessoas iam chamar ele de tolo, né? Não acreditariam nele, diriam que ele era tolo, o rei é tolo, pois faz o bem tanto no palácio real como nos pequenos barcos Mas admire-se mais sua bondade, porque sendo rei não desenham, não destenham habitar em pequenos Polipossilgas e viçosas cabanas, assim é a situação Então, assim é a situação Então, aqui, as pessoas, em vez de criticar, né? Ia ser... se admirar, né? Por aquele rei estar ali numa pociga, né? Pociga, em uma pequena cabana, né? Então, era de admirar aquele rei Ia ser um rei bondoso, né? Para aquelas pessoas E aqui, Jesus fala Que isso aqui era a situação de Luísa Era uma pequena barquinha, né? Ela é uma pequena pocigazinha que o rei quer habitar Nós somos essa pequena pocigazinha Esse pequeno barquinho que Deus quer habitar, né? Para derramar graças, né? Para ajudar, né? As pessoas, né? Para levar as pessoas que são Deus que o rei quer E nós somos o que é nós Nos nossos corações Então, Jesus diz que essa é a situação de Luísa É o pequeno, as pocigazinhas Viçosas cabanas, né? Que é os nossos corpos, né? É o palácio de Jesus Ele quer fazer os nossos corpos Os nossos corpos, os nossos corpos E eu compreendi com clareza tudo isso Ele disse, meu Senhor Tudo está bem Como diz Toda a dificuldade do meu estado Está na vinda do sacerdote Então, Jesus Ela é aqui cumprindo o filho com clareza Mas a dificuldade dela agora Era a vinda do sacerdote, né? Que todos os meus sacerdotes vinham ali com ela, né? Mas Jesus vai falar Minha filha Ainda que o rei habitasse em pequenas possíveis Pelas circunstâncias Pelas necessidades Pelas condições do rei É conveniente que seus ministros não o deixem sozinho Mas que ele faça companhia Servindo e obedecendo-no Que ele quer Que ele quer Fiquei tão convencido Que eu não sabia mais o que dizer Então Jesus está falando aqui Que Mesmo que um veja a mente tão pequena Se possível É preciso ter seu súbito, né? É preciso ter As pessoas, né? Para ser irmão Então Aqui Jesus está falando Que É preciso ser o sacerdote Para servir ele, né? Porque Ele Esse sacerdote aqui É o servo, né? É o servo que serva a alguém Então Ela Tinha aqui Mais É que aceitava Ela não era O sacerdote Não era Mais Uma dificuldade, né? Uma dificuldade Mas Era necessário Porque um rei precisa Do seu súbito E o sacerdote Era o súbito de Deus, né? Tinha que Que ter esse súbito Para fazer Para poder Obedecer A vontade do rei Servia ao rei Amém, filho de Deus Para pessoas Vinte 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 O que é isso?